Desde que os produtos diet e light chegaram às prateleiras, que os consumidores associam estes produtos a um baixo valor calórico. A confusão está no rótulo e precisa ser diferenciada. Simplificando bem para o consumidor, os produtos light são aqueles produtos destinados a quem quer uma perca de peso, quem quer diminuir as calorias dos seus alimentos na refeição, na refeição X. Então quando você quer a redução de calorias, você vai procurar o light, porque esses produtos light têm uma redução ou de açúcar ou de gordura na sua composição. E os produtos diet é mais destinado a quem tem patologias, um exemplo a diabetes. A pessoa que tem a diabetes deve procurar os diets e sempre ler a fórmula, tem que estar atento, principalmente as pessoas que têm patologias, Há fórmulas, porque nas fórmulas elas vão estar dizendo se ali ele não tenha excluído ou açúcar ou a gordura. A rotulagem light e diet estampa muitos produtos. Segundo a Anvisa, o termo diet pode ser usado nos alimentos para dietas com restrição de nutrientes e na dieta com a ingestão controlada de alguns alimentos. Já os alimentos light são empregados nos produtos com redução mínima de 25% em determinado nutriente ou em calorias. Quem faz a redução de calorias vai consumir um produto diet. Às vezes o produto diet tem mais calorias do que um produto normal, porque ele é tirado ou açúcar ou gordura, mas em compensação ele é aumentado em outro componente. A confusão é fácil de acontecer, por isso a importância de ler os rótulos com muita atenção. Todo tem atenção às rotulagens, o consumidor tem que estar atento e tem que aprender a ler as rotulagens no alimento.